A gente vai encerrar o assunto Barcelona e chegada do Griezmann. A gente preparou uma prateleira com contratações dessa década, tá? A partir da temporada 2010-2011 pra frente, até hoje. Separamos alguns nomes, obviamente jogadores ficaram de fora. O Barcelona contratou bastante gente. Contratou um monte de mercadoria também. Mas temos aqui, são ao todo 16 jogadores, tá? Então temos Davi Vilha, Felipe Coutinho, Dembélé, Paulinho, Neymar, Ter Stegen, Luiz Soares, Jordi Alba, Griezmann, Alexi Sanches, Arthur, Rakitic, Fábregas, o De Jong, o Mascherano e o Vidal. São esses os jogadores da nossa prateleira. 6, 5, 4, 1, é isso? Briga boa, hein? 6, 5, 4, 1, tá bom? Então a gente coloca a prateleira na tela. Eu quero logo dois nomes do André que tá na... André, dois nomes aí pra entrar na última prateleira, vai. Dois nomes. Tem que colocar o Paulinho, mesmo tendo dado o retorno... Isso, você vê o nível da qualidade das contratações. O Paulinho não deveria ser a última. Jamais. Porque o Paulinho deu o retorno, né? Deu? Mas... Paulinho vai ter que ir. Eu vou botar o Paulinho e o... Coutinho. Não, Dembélé. Alguém acompanha esses dois? Paulinho e Dembélé. Eu vou botar o Paulinho, o Exato do Carreçalvo. Olha o nível das contratações, que é tudo de segunda prateleira pra cima. Paulinho e Valcoutinho batendo na trave e aí com uma decepção por tudo aquilo que eu imaginava que ele fosse render, que era o Fábregas. Mas é Paulinho e Coutinho. Mas todos esses vão entrar. Eu vou acompanhar o André. O Dembélé pra mim vai entrar nessa prateleira e aí como não tá valendo... É, agora não precisa muito da ordem. É, o Coutinho vai entrar também. O Fábregas também? Fábregas eu não sei não, viu? Fábregas sim. Dois falaram o Fábregas vai entrar. Os dois aqui... É, gente, ó. O Coutinho também. Pode entrar. O Vilha, não sei, mas ali, ó, Terno Stegra é de cima. Neymar é por ali. Suárez é em cima. Mascherano é lá em cima. É alto nível, gente. Antes da gente avançar, só queria falar uma coisinha, porque vocês têm o desafio aqui de equilibrar um pouquinho do que é o talento do cara. E aí você contrata o Coutinho, o Coutinho ainda pode dar certo no Barcelona. Sim, mas até hoje. Obviamente hoje vocês estão avaliando que tá na última prateleira. Tem jogador aí, de repente, o Vilha, que não tem o talento do Coutinho. Não, o Vilha, meu amor de Deus. O Vilha ganhou a Champions no melhor Barcelona do Guardiola. Mas é assim. O Vilha é lá em cima, gente. O Vilha, que talvez, se você for olhar por talento puro, não seja um cara de estar acima do Coutinho, por exemplo. É no Barcelona. Mas no Barcelona o cara arrebentou. Então você já tem o histórico depois da contratação pra justificar ele estar acima. Arrebentou. Ele fez parte do melhor Barcelona do Guardiola, mas ele cansou de ser cornetado pelo Xavi, que fala, esse cara não entende a maneira como a gente joga. Ah, tá bom. E ainda assim, jogou o Tinho espetacular. O Coutinho vai entrar, certo? O Coutinho já entrou. O Vidal eu boto aí também. E eu boto o Fábregas. O Vidal, muita gente nem entendeu quando ele chegou. Mas ele ganhou a posição do Arthur, por exemplo. Não sei se vai ser assim. Acho que agora que chegar o Deon, vão rodar os dois. Eu coloco o Fábregas. Eu sou muito fã do Fábregas. Eu acho que na passagem da volta. É, o Fábregas eu acho decepcionado. Coutinho, Fábregas entram então. Coutinho, Fábregas e Vidal pra mim. Alguém vai acompanhar o Vidal? O de Fábregas... O Vidal, o Alex e o Sanches, foi uma decepção no Barcelona, né? Não, ele foi muito eficiente lá. Pelo que ele jogou. Depois, aí talvez... Depois ele parou de jogar, né? Mas eu colocaria. Mas eu botaria o Sanches. O Vidal, eu vou dar o benefício da dúvida do final da temporada. O Vidal, eu tô tentando arrumar outro no lugar dele. Então, pera aí. Assim que possível, nós vamos colocar Coutinho, Fábregas e Alex e Sanches. Vai sobrar uma vaga. Tem mais uma aí? Cara, eu não consigo ver ninguém aí pra tirar o... Pra não botar o Vidal nessa cateleira. Agora vai o Vidal por exclusão. Por eliminação vai entrar o Arturo Vidal? Ou por exclusão não, por seleção. Porque é tudo de muito bom. Não, e a maneira quando chegou, como chegou. Por exemplo, o De Jong chega com uma unanimidade de presente e de futuro. Sim. O Vidal não chegou assim. Ah. É, e aí... O Vidal chegou com complemento de elenco. O De Jong não chegou. E aí tem mérito do cara. Mesmo chegando pra ser mais um, no final ele terminou como titular. Como titular, tirando um dos queridinhos do time que parecia ser o Arturo. Tá, Alex e Vidal, então, é isso? Os dois chilenos, é isso? Sim, sim. Tá, então os dois chilenos pra gente fechar. Alex e Sanches, que está lá no topo, segundo a figurinha. E o Vidal, que está a última figurinha aqui, bem pertinho de mim. Esse aqui, ó. Vidal. Tá? Vamos fechar a última prateleira com esses seis. Agora são cinco nomes. Então nós temos Davi Vilha, Luiz Soares, Neymar, Thea Stegen, Jordi Alba, Griezmann, Arthur, Rakitic, De Jong e Mascherano. Vai ser em ordem aí? Não precisa ser em ordem não. Porque eu acho que nessa prateleira aí, Arthur, De Jong, Griezmann, essa galera vai tudo pra ir. A Griezmann entra nessa prateleira? Isso aqui é assim, é complicado, né? Os caras estão chegando, né? É, mas aí talvez... Eu acho que o Barcelona hoje está contratando um dos cinco melhores do mundo. Pra mim, é o campeão do mundo, Griezmann, sem dúvida. Então eu não consigo botar esse cara nessa prateleira. O De Jong com o menor do potencial. Mas você tem ali realidades que já fizeram... Então assim, o De Jong, pra mim, daqui a quatro anos, ele vai ser o um lá. Mas ele tem que entrar nessa. De Jong, Griezmann, Arthur, Raktit. Pera aí, rapidinho. Raktit, não. Pera aí, pera aí. Esses todos aqui estão de acordo? Esses três, De Jong e Arthur. Já bota os três, dá pra gente tomar? Até por dentro desse critério do bizarro. Por exemplo, o Jorge Alba, ele arrebentou depois da saída do Neymar. Mas antes ele era um bom lateral. Depois ele virou excelente, eu acho. E se bobear aí, é o maior custo-benefício de todos. Pode ser, acho que foi 18 milhões e não lembra. Não, não, não. Custo-benefício. Pode botar o Alba aí, por essa questão. Pera aí. Tá, agora temos duas posições, tá? Masquerano. Eu botaria o Alba. Jorge Alba. Eu botaria Ville e... O Alba vai entrar. Ville e Raktit. E aí? O Raktit fez uma primeira grande temporada, a primeira da Champions. Depois ficou em stand-by, voltou a jogar bem em parte dessa. Sim. É, pode botar o Raktit. Pera aí. Calma. Calma, vamos lá. Eu vou pôr o Raktit. Eu também, Raktit. Se os dois falam Raktit, o Raktit entra. E aí sobra uma vaga. E aí para mim é Ville. Na verdade, o Jordi Alba já entrou, o Jordi Alba entrando. Não, mas entrou quem votou no Alba aí. Eu votei no Alba. Ah, então os dois votaram, então entra Raktit aqui e fecha, tá? Agora na ordem, temos Mascherano, Neymar, Ville, Stegen e Soares. Eu abro com o Ville. Na quarta posição, o Ville e o Mascherano, assim, porque o Ville acho que antes do que o Mascherano. É? É, porque o Mascherano, ele entregou demais para o Barcelona, inclusive, como zagueiro, como liderança, como... Mas ele joga menos que os outros três, então. Então é Ville e Mascherano, é isso? Sigo o André. Você também acompanha o Mascherano em terceiro? Eu teria invertido lá para mim, o Ville era aí, o Alba em cima, mas é compreensível. Ville, Mascherano. Agora eu colocaria, e eu sei que é polêmico, mas agora eu colocaria o Neymar, nesse momento. E por quê? Porque o Neymar já teve um fim, ele deu um baita retorno, porque ele foi vendido como o cara mais caro de todos os tempos, deu retorno dentro de campo, só que ele, hoje, nesse momento, ele faz parte do passado do Barcelona. Você tem dois caras ali que ainda tem, o Teres tem a se continuar como goleiro do Barcelona, ele provavelmente daqui a cinco anos vai ter sido um dos melhores, se não o melhor de todos os tempos. Do Barcelona. Pode ser. Do futebol, brigando aí. Eu acho, eu acho que ele tem potencial para isso. E o Suárez, ele tem aí quantos anos de entrega? Seis, sete? Ele chegou em 2013. Não. Ele chegou no... Ele chegou logo depois da Copa. Na Copa, 14. Na Copa, 14. Então, eu vou dizer a minha ordem. Neymar, Suárez, Teres Tegen. Eu... Para mim, o Suárez é a primeira prateleira, eu abro com o Teres Tegen também. Porque assim, o Teres Tegen foi reserva. Teres Tegen terceiro, por vocês? Então, o Teres Tegen vai entrar aí. O Teres Tegen foi reserva, eu entendo, assim, ele está vivendo. Para mim, é o melhor goleiro do mundo hoje. Mas o Neymar fez parte do melhor trio de ataque da história do clube. E foi embora. Não, mas ok. Mas o Villa também foi, o Mascherano também foi. Mas o que o Neymar fez pelo Barcelona, em termos de diferença, de representante mundial, o Teres Tegen nunca vai fazer. Mesmo que ele seja o melhor goleiro da história do clube, que hoje não é ainda, o Neymar está no trio de ataque da história do Barcelona. Peraí, 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 peraí. Se o Teres Tegen for o melhor goleiro da história do Barcelona, ele não terá entregue mais que o Neymar? Não. Não, mas ele ainda não é o melhor goleiro da história do clube. Isso é uma outra história. O melhor Barcelona da de todos os tempos... Não tem o Neymar e não tem o Teres Tegen. Tem o Neymar, não tem o Neymar. Não, pode até ter, mas não vai ter o Teres Tegen. Não, não tem o Neymar. Não, não sei se não tem. Eu acho que é discutível. O melhor, peraí, peraí, peraí. Hoje, estou falando hoje. Hoje o quê? Qual é o maior Barcelona de todos os tempos? Você vai mesclar o Dream Team de 92 com o time do Guardiola. Então, você está se contradizendo. O do Neymar não vai ser. Não, não é. O Neymar não vai estar na seleção. O 11 ideal. Ah, está se falando do 11. Eu não sei se o Neymar vai estar, não. Eu acho que ele briga. O Teres Tegen vai entrar. Mas o Teres Tegen ainda tem a... Você está colocando assim, se ele for o melhor da história do Barcelona... O goleiro do Barcelona tem Samore e Subi Sarreta nesse nível. Não, nesse nível não. Aí o Valdez... Lembrando sobre... O Teres Tegen é mais que o Valdez. Gente... O Teres Tegen é melhor que o Valdez. Olha só. O Neymar, ele briga para estar ali. O Teres Tegen daqui a pouco já vai ser. Até porque a concorrência é menos forte. Então, olha só. O Teres Tegen vai entrar em terceiro pelos votos de Mauro Betting. Para mim, seria o primeiro. O Teres Tegen vai entrar em terceiro. O segundo... Eu quero o Mauro Betting falando agora. Para mim, brigaria pelo primeiro com o Suárez. Pergunta objetiva, de novo no ar. Quem fica? Suárez ou Neymar. Em que lugar está Grisman? Com a contratação que foi boa. A contratação do Suárez é melhor. Para mim, ainda pelo pacote, o que veio, o quanto você pagou, o que ele rendeu e o que ele rendeu depois sendo vendido. Mas é, para mim, eu fico com o Neymar em primeiro ainda. A maior contratação do Barcelona na década? Eu ainda acho que é melhor. Neymar para o Mauro Betting. Para mim, o Neymar está na prateleira de baixo e lá em cima o Suárez. Seria o Teres Tegen? Mas nessa composição agora... Uma dúvida que eu não tenho é que o Neymar está nessa prateleira. Tá bom. Você vai definir, então, Formiga, se o Neymar fica em primeiro ou se ele fica em segundo atrás do Suárez. Aí eu fico com o Suárez. O Suárez é assim, a grande parceria do Messi no momento. Uma das grandes parcerias que o Messi teve na carreira. O Neymar também. Mas aí, acho que nessa hora do peso, igual de fazer... Os dois fizeram parte do maior trio do ataque do clube. Um continua lá, um sempre entregou, não teve polêmica, foi mais barato, é um custo-benefício que entregou muito mais. O Daniel Alves entraria depois do Neymar ainda? O Daniel Alves... Se fosse de todas? É porque o Daniel chegou antes. Mas eu só estou falando que você está colocando o Messi, o Neymar, como um dos grandes parceiros do Messi na história. O Daniel é o principal assistente. Então, o Daniel Alves está em cima, o Suárez está em cima... Tá. Então... Mas o Daniel não está brigando aqui, por isso que não tem a briga do Messi. Você está falando na lista de parceiros do Messi, porque assim... Você está colocando o Messi, você está dando uma importância para o Neymar, porque ele fez parte do maior trio da... Não, para o Neymar eu estou falando. Você está falando que o Neymar fez parte do maior trio da história, do maior trio da história. Ele era o terceiro nesse... Na Champions ele foi o segundo. Gente, na Champions... Bom... Na Champions que time ganhou, que o A. Na Champions que time ganhou. Peraí, peraí, cara. A pergunta é... Quais as três maiores... Quais as maiores contratações do Barcelona? Na década. Tá bom. O Suárez, o Daniel Alves, o Messi, evidentemente, estão acima do Neymar, porque assim... O Neymar, ele fez... Mas o Daniel não foi contratado, né? Nessa década. Pô, bicho, é difícil. Eu já estou com você. O Messi, o Neymar, nesse trio que você coloca ele, que ele fez parte do trio do trio, ele era o coadjuvante. É só isso. Não, o coadjuvante do Messi. Ele estava à frente do Suárez. Os números naquele trio do Neymar são melhores que o Suárez. Mas ele participou mais, ele foi a candidata melhor do mundo, o Suárez não foi.